Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de pilates, espero que se encontrem bem. Espero que continuem a manter-se ativos a realizar todas as vossas aulas, ok? Então, bora, vamos começar a iniciar mais uma aula de pilates. Vamos começar como sempre pela respiração, vamos concentrar-se, preparar-se para o exercício. Nós estamos no nosso peito, os pés entre a linha dos ângulos, vamos inspirar firme. Agora, expira, expira, e expira. Este é o perfeito, e espira. Só mais uma vez, inspira, e expira. Agora, a respiração abdominal. Imaginando que na nossa barriga é um balão, tem que ser, e esvazia. Novamente, expira, e expira. Agora, para a nossa aquecimento atipular, já sabe a rodar os ombros. Para a frente, tenta a barcar quando rodamos. Isso. Agora, para trás, expira, roda. Agora, os nossos braços, vamos inspirar, roda. Agora, inspira, expira, desce lá à frente. Inspira, e expira. Agora, com o trono. Agora, com o trono. Subimos à frente. Inspira, e expira. Deixa ao lado. Agora, mais uma. Inspira, e expira. Agora, nós pronto. Deixar aqui o peito do corpo de um lado. Ao outro. Respira, e expira. Respira, e expira. Agora, deita o ar de fora. Inspira. Agora, mais duas. Respira, e expira. Agora, ficamos agora no nosso trono. Vamos mudar o braço ao lado dos ombros. Respira, roda. Respira, roda. Respira, roda. Respira, e expira. Agora, mais duas. Respira, e expira. Respira, e expira. Ok, agora vamos subir. E desce. Biquinhos de pés. E deixa aquecer os nossos tempos. Respira, e adesce. Respira, e expira. Agora, mais quatro. Três. Duas. E uma, olha agora, vamos subir Desce e senta Olha lá, expira, sobe Inspira, desce Senta, agora mais uma Sobe, desce Sentou, agora eu ajudo os braços Sobe, desce E senta, agora expira Inspira Inspira, inspirou Subiu, deixou Sentou, agora mais quatro Isso, agora três Olha lá, são mais duas Bora E uma, agora fica lá em baixo Em quatro Bora, três Mais duas E uma, agora Recupera, inspira Novamente, expira, fica lá em baixo Senta, agora afasta Junta os braços, mais três Três Bora, duas E uma Agora mova bem, sobe, respira fundo Inspira, senta lá em baixo Quatro Três Agora mais duas E uma Olha lá, sobe e expira Deita lá fora, senta Quatro Três Duas E uma E uma E uma Bora, vamos à última Inspira Inspira Agora Quatro Três Duas E uma Ok Recupera Boa Bora As nossas pés são agora encostadas Mais colinha das ancas Vamos sentar ao lado Bora, fica Três Dois E um Inspira Inspira, fica Três Dois Um Sobe Senta sobre o pé Fica três tempos Dois E um Ao outro Três Dois E um Subiu Agora Três Dois E um Agora Só mais duas Agora Três Dois E um Sobe É a última Respira Três Dois E um Subiu Ok Mantenha as pernas encostadas Agora o puxete Toca o chão Deito ao ar fora Inspira Fica lá em cima Bora, desce Inspira Respira Inspira Desce Sobe o teu peito E sobe Bora, deito ao ar fora Inspira Inspira Respira Bora, desce Senta na mão baixa Bora, fazemos só mais quatro Bora, mais três Isso Bora, duas E uma Desce Isso, viu Ok Braço ao lado dos ombros Vamos voltar a sentar sobre o pé Vai, fica E vamos escudar Braço Estou para cima Fica E cá em cima Respira Fundo Vai em três Dois E um Volta ao centro Vamos sentar sobre a outra perna Agora roda Para o outro lado Braço Estou para cima Fica E cai em cima Vai Quatro Três Dois E um Volta ao centro Novamente Senta sobre a perna E roda Bora em quatro Três Dois E um Voltou Novamente Agora fundou Bora em quatro Três Dois E um Outra vez Agora roda Quatro Três Dois E um Ao centro Mais uma Senta sobre a perna E roda Fica Quatro Três Dois E um Fica ao centro Agora o queixo ao peito Vamos observar o som bem mais Mas contem um bocadinho Volta a expirar Deita para fora Desenrola Isso Vai e expira Expira Queixo ao peito Pula Então quando vai para o som Vem para a espirar Deita para fora Passou Ok Agora vamos sentar com o nosso colchão 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 Ok Bora os nossos pezinhos Vão liga na arca Obrigados para o nosso centro Bora Bracinho para a frente Vamos sentar Vim Vim Nossos braços vão voltar para o teto Bora Vamos lá atrás Tocam o colchão Agora vamos subir Expira Sobe Inspira Tocam lá atrás Expira Subiu Olha lá Tocam do um e não Normal Agora expira Sobe Isso Agora mais três Vai Duas E uma Alocada Expira fundo Agora igual Passamos para subir o tronco Sobe com o pé A outra Agora expira Subiu E expira Expira Desce Pega Também para o brilhão Bora lá Em cinco Guarda Quatro Três Guarda Duas E uma Ok Recupera Muito bem Agora vamos esticar as nossas pernas Desce Depois de fazer o oito Apertar para o nosso abdominal Vamos subir Para a posição de sentado Agora Braço ao lado Expira Queixa o oito E o pecado abdominal Agora percas Vai Algo bem Agora desce Queixa o oito E o outro Claro Inspira Leitão fora Queixa o oito E o pecado abdominal Agora a próxima pernas Vai subir Isso Vai lá Desce Inspira fundo E para fora Subiu Isso Não promete Desce Fecha o oito Show Inspira E então Leitão de fora Subiu Vai Tiremos só mais quatro Bora lá Bora Sobe Vai Mais três Bora lá Expira Sobe Isso Alta só duas Bora lá Aperta do abdominal Colute e as pernas Vai Só mais uma Isso Ok E fica Bora Vamos puxar o oito No peito Recupera Um bocadinho Ok Respira Agora vamos colocar Os nossos peitos lá em cima Vamos colocar o nosso peito lá em cima Vamos colocar o nosso peito lá em cima Para controlar as suas pernas agora Você puxarmos tudo um pouquinho na direção ao tédio Elas vão subir Tiramos na gerada de pé Para o chão Sobe E desce Deita o ar fora quando sobe Inspira e desce Bora lá Mais cinco Quatro Três Bora Duas E uma Ok Gostou-me a minha perna aqui no peito Recupera Sentiram-me Sentiram-me Que a zona da minha perna Que foi no abdominal trabalhar Boa Sentiram-me É isso mesmo Ok Pega o movimento lá em cima Agora vamos colocar o nosso Tronco pro chão Tronco lá Vamos sem puxar Vamos aqui Agora vamos puxar o meu pé Para a outra meia direção ao chão Troca Troca Inspira Expira Inspira Expira Expira Para mais quatro Três Agora lá Controla a expiração Pega para o final Duas E uma Ok Ok Recuperou Estamos bem Ótimo Acho que sim Cadê que sim Ok Vamos agora virar o lado E vamos apoiar o nosso antebraço Antebraço apoiar Vamos colocar os nossos caminhos Alinhados com a nossa anta As nossas cristas ilíacas Uma sobre a outra Alinhadas Ok O que é que eu vou dizer agora Vamos só subir a nossa anta E descer Ah Mais uma coisa Atenção com o nosso cotevelo Com o toque Com o alto com o ombro Também Não é assim Não vai dar o cheiro Se não é como um barco Não é assim Ok O nosso cotevelo Com o alto com o ombro Ok Vale Vamos expirar Estou mal para ficar aqui Vamos expirar Subir E descer Sobe Expira Inspira Vamos lá Vale Expira Inspira Sobe E desce Vale mais três Esse Duas E uma Agora aqui vamos juntar Braço e perna Para lá Expira Inspira Bora Em quatro Três Bora Duas E uma Fica O pro Ok Agora nós começamos aqui no nível mais baixo Agora vamos subir E a vez isso Um Agora dois Agora três Atenção Sobe Fica lá em cima O nosso braço Junto a oranha E desce Bora lá Sobe Leve o braço junto a oranha E desceu Para novamente Isso Para lá Quatro Bora Isso Mais três Para só mais duas E uma Muito bom Boa Boa Ok Temos um Dois E o três Vamos jogar quatro Ok Bora lá Fica lá em cima Vamos colocar o nosso pezinho no chão E vai Vamos colocar o nosso tronco Vai lá baixo Ela está a subir Aqui ela está no final Agora dentro Olha fora Vai abaixo Inspira Sobe Bora Vai lá mais quatro Para Três Duas E uma Estou assim Estou no final Ok Ótimo Fizemos os quatro exercícios Agora tudo igual Para o outro lado Para lá Pémos para o outro lado Elas agregarem o nosso braço O meio do outro Sabe Os nossos linhas Alinhados com anca Anca As crianças O que é que se tem Um com o outro Bem assim Bem assim Tem que dar uma esbaladinha A nossa arma Ok Mão Aqui Vamos subir A arma Respira Solta Inspira Desce Para lá Para mais três Para dois E um Agora vamos subir Exercício dois Solta E desce Junta Perno e braço Atenção para o nosso braço Quando a espiga está no meio Para o nosso mundo Ok Bora lá Respira Sobe E expira Desce A nossa perna Sobe até a linha da arma Vai Agora fazemos já mais três Bora lá Três Para Dois E um Cú pronto Ok Vamos ao exercício três Há outra progressão Agora sobe Fica lá em cima Braço ao lado da orelha E desce Sobe Repara o braço ao lado da orelha E desce Vamos lá Vai Vamos só mais quatro Estou escutando Vai Isso Vai três Para mais duas Três Isso E uma Ok Muito bem Vamos à última progressão Bora lá Ficamos lá em cima O nosso pezinho no chão Vamos estudar o nosso tronco Vai abaixo E sobe Bora lá Para o abdominal Respira Vai Só mais quatro Três Agora duas E uma Muito bem Ok Boa Muito bom Ok Vamos então agora A posição de quatro apoios Olha lá Vai Os nossos meninos aliados com a arca As nossas mãos Aliados com o ombro Vamos ao lugar de dividir as nossas costas Nós vamos fazer agora os próximos exercícios Olha O exercício que é o pato Assim que é o pato Temos a espirar Estica lá em cima E inspira Expira Expira Aluga Abre as nossas costas E aí Expira E aí Vai Vamos lá Mais do baixo E uma Vai Fica Agora vamos subir o nosso braço Pelo do encontro e desce, expira e inspira, sobe e desce braço e frente e o ovo para mais quatro para três para duas e uma ok agora vamos para as pernas vamos subir até a linha da nossa ano agora expira, sobe e expira, desce vamos lá, sobe até a primeira dana não é preciso subir mais não é preciso fazer insta não, bem? é só o mesmo que a primeira dana expira, sobe e expira, desce para mais quatro três para duas e uma ok agora vamos botar tudo pé aqui e desigualdades vamos subir pé aqui e desigualdades até a linha do tronco ok? não é preciso subir mais sobe até a linha do tronco e desce agora ó, tem um pouquinho lá em cima três dois um chefe sobe três dois um desce isso agora sobe três dois um muito bem vamos fazer mais quatro agora lá três dois um desce agora três dois um desce agora com duas três dois um chefe a última três dois um e dez ok se eu for ter a linha dos calcinhados a mão um bocadinho recupera resta de frente aloca lá um bocadinho ok vamos botar tudo subinho só e quatro dois pronto o segmento do exercício anterior que fizermos nós estamos assumindo é a migração da área agora ficamos cá em cima e agora aperta a linha do brilhão toque no joelho e volta a subir junta o joelho em mão agora lá toca e sobe agora expira e expira agora temos mais quatro um três dois e um ok do outro lado sobe perna e o braço ao contrário vamos tocar no joelho toca e volta a espirar tudo e volta a espirar tudo e volta a espirar tudo agora lá respira respira agora mais quatro três três dois e um Ok, ótimo, sempre que as calcanhas, é um bocadinho, muito bem, respira fundo, ok, agora vamos trabalhar aqui nos nossos braços, para lá, não vou só trabalhar da própria corda, e vir ao seu estudo, os braços é assim que estamos, vamos lá, vamos nos colocar em prancha, pode ser que venha no chão, e quem quiser desafiar-se, é só tirar, ok? Agora, vamos descer, troca no chão, volta a inspirar, para o pulão, para as suas mãos, para baixo do ombro, vai para baixo do ombro, desce, volta a inspirar, deitola de fora, subiu, para lá, desce, deitola de fora, volta a inspirar, isso, ó, quem quiser, fica o jeito do chão, desce, volta a inspirar, subiu. Vai lá, vai lá, respira, respira, empolvou, fazemos mais quatro, vai, três, agora só mais duas, desce, vale, vamos ao último, já dois braços ali, vai lá, empolvou, ok, sempre que as calcanhas, vai na frente dos braços, vai lá, voltando, Ok, vamos ao nosso último exercício, vou terminar, agora vamos colocar em prancha, com os adversos vejais, ok? Vai, fica a empancha, quem conseguiu fazer agora? Vamos avançar e recuar, ora lá, fazemos dez, vai lá, nove, oito, 7 6 5 4 3 2 1 10 Já não é pequeno, não é? Agora vamos lá, não se mexe com o ombro A longa, a longa do final Estica bem Estica bem Isso Agora vamos voltar a aceitar os capinhares A longa Ok, espera Agora, deita novamente Liga, tritou Puxa, já ficamos lá atrás Vai, isso Sentir a nossa puxas ficar Agora a longa vai Troca Para a outra Puxa lá atrás A longa vai Estica bem, estica Ok, com as duas, muito mais difícil Vamos puxar as duas E agora, vamos puxar os pés Em direção do teto Puxa, estica, estica Se não conseguir Se não conseguir, fica em baixo Por lá, ok? Agora desce Olha, vamos voltar a subir A longa vai atrapalhar novamente Respira fundo Agora sim, as patinhas A longa Descontrai A longa vai atrapalhar novamente Agora vamos subir Agora vamos colocar agora Uma perna Aqui, desadinha A perna esticada Vamos expirar Vamos ao lugar do pé Expira E expira Agora tenta chegar longe Mais Um penteão Vai Expira E expira Vai Mais dez Vai lá Duas E uma Ok, do outro lado Puxamos este outro Aqui Vai Descira 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 E volta Inspira Inspira Agora lança mais três Em edição Agora duas Agora, e uma Ok, agora ao centro O pé das atrasadas Agora, expira Tente achar uma mão longe E volta E isso, respira, e respira. Vai, 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 vai lá. Aluga bem, e volta. Duas, e uma. Ok, solta. Agora, com a perna passamos por cima, vamos com o calcunhar aqui, esbitando, a mão não está e puxa o peito. Esta mão tem que ir ao lado, ok? Vai, puxa, olha bem. Estica, estica. Agora ficamos, agora a outra perna. Alcanhamos a perna. Vamos contar e puxa, então fica para ela ao lado. Estica, estica. Ok, agora abro deita, juntas com outros pés, relaxa. E solta mais, descontra as pés. Ok. Vamos fazer quatro, para alugarmos aqui na zona do glúteo, o quarto posterior da perna. Fazer quatro, a perna restante, vamos lá, estixar o peito. Estica, estica. Respira fundo, alonga bem. Trocamos, a outra, a outra perna para cima. A perna que está em baixo, puxamos ao peito. Alonga. Estica, estica. Pé no chão. 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 Estica bem. Estica, estica. Respira fundo. Ok. A outra, troca. Vai dar um contato ao teto. Pé no chão. Pé no chão. Estica, estica. Respira fundo. Pé no chão. Jogamos ao clareto. Pé no chão. Expira fundo. Agora, vamos deixar aqui as pernas para um lado. Olhamos para o lado contrário. Agora, atenção! A perna está em cima. Vamos estica. Estica, estica. Pé no chão. Pressione em direção ao chão. Vamos sempre ir esticar. Vai para o centro. Puxa. Respira fundo. Vamos agora ao outro lado. Deixa aqui as pernas ao lado. Agora vamos lá para o outro lado. Pernas para cima. Sobe e estica. Pressione em direção ao chão. Alonga o plano. Agora novamente ao centro. Puxa as leis ao peito. Alonga. Respira fundo. Vamos para a regiça. Vamos lá. Estica as pernas e as graças. Como se fossemos puxar. Espreguiça. Estica, estica, estica. Vamos aos pezinhos. Estica, estica, estica. Isso. Estende aqui. E pronto. Vamos a espirar. Subir. Voltar à posição sentada. Ok. Espero que tenham gostado da aula. Um bocadinho assim. Um nível mais avançado. Mas tenho várias opções. Espero que tenham gostado das nossas aulas aí em casa. Que estejam a fazer. Mantenham-se ativos. E vamos para que a breve possamos estar todos juntos. E de ter estas aulas. Ok. Obrigada. Beijinho.